Soldados, eu vou te falar nesse vídeo uma verdade que pouca gente tem coragem de falar e poucas mulheres tem coragem de admitir. Por que a mulher fala que gosta dos caras bonzinhos, mas na verdade elas não gostam? Por que a mulher se atrai por um cara mau? Por que a mulher se atrai por um cara cafajeste? Eu vou te falar a minha experiência de vida e o que eu vejo no mundo atual. Não é nada que você vê na internet, não é nada que as pessoas chegam e falam pra você. É algo que você vivencia, é algo que você está presente ali no dia a dia, é algo que você vê, é a verdade. Não tem enrolação e não tem bajulação. Por que as mulheres falam que gostam dos caras bonzinhos, mas elas não andam com os caras bonzinhos? É difícil de entender isso, mas eu tenho a verdade pra você. O que acontece? A mulher não vai falar pra você tudo o que ela gosta. A mulher tem vergonha do que ela gosta. É polêmico, né? Esse vídeo é muito polêmico. Vai ter muita mulher me xingando. A mulher, ela não fala a verdade sobre o que ela gosta. Ela tem vergonha do que ela gosta. Como assim que a mulher tem vergonha do que ela gosta? A mulher não vai chegar pra todo mundo... Eu gosto do cara mau, eu gosto daquele cara que me maltrata. Eu gosto daquele cara bruto, eu gosto daquele cara que não é bajulador. Eu gosto daquele cara que não é bonzinho. Qualquer um vai ter vergonha de falar isso. Eu teria vergonha. A mulher tem vergonha. Ah, eu gosto do cara que ele não me trata bem, ele não me bajula. Nenhuma mulher vai admitir isso. Mas calma lá. Não é que a mulher gosta de ser maltratada. É que a atitude desse cara demonstra que esse cara tem valor. Demonstra que esse cara não é bajulador de mulher. Demonstra que esse cara tem tanta qualidade que ele não precisa se esforçar em agradar a mulher. As qualidades dele por si só já atraem essa mulher. Então você pode ver que as mulheres não ficam com os caras que chamam ela de linda. Oi linda, oi bebê. Oi minha flor, vem cá, bom dia. Vou te tratar como uma rainha. As mulheres não estão mais escolhendo esses caras. E você sabe disso. Você está na realidade que você vê o tipo de cara que as mulheres ficam. Não é que as mulheres gostam de ser maltratadas. Não é isso. Mas as mulheres não se importam em serem bajuladas e ficar com um cara que não tem característica nenhuma. A mulher ela prefere estar com um cara que tem qualidade, que é homem de verdade, que tem opinião formada, que sabe proteger essa mulher. Mas não necessariamente bajula ela o tempo todo. Ela prefere esse cara do que aquele cara que bajula, chama de linda, manda flor. É bonzinho, mas não tem autenticidade, não tem qualidade nenhuma. Não é um cara firme nas decisões, não é um cara confiante. Então a balança. A mulher prefere às vezes não ficar com o cara bonzinho, mas tem outras qualidades do que o cara bonzinho e sem qualidade. Você entende o que pesa na balança? A mulher que é homem de verdade. A mulher não quer um frouxo igual você, que tem medo. Eu vou agradar a mulher, eu quero fazer tudo certinho. Mulher que gosta de emoção, atração vem da emoção. É isso que eu falo no livro. Você tem que acordar pra vida. Não, mulher não gosta de ser maltratada. Não, mulher gosta de carinho, gosta. Mulher gosta de ser respeitada, é claro que gosta. Mas você tem que ter qualidades, você não tem que viver disso. Você não tem que viver bajulando uma mulher. Nenhuma mulher vai ficar com você por dó. É isso que eu falo nos vídeos e é isso que você observa na rua. Vai num shopping, vai na rua. Vê o tipo de cara que as mulheres estão ficando, acorda pra vida. Vida é uma só, você é jovem, inteligente, saudável. Tô aqui pra ajudar você. Então, muitos caras tentam ser bonzinhos, mas eles acabam se tornando robôs. Eles acabam fazendo as coisas pra agradar a mulher e esquecendo quem ele realmente é. Ah, eu vou agradar a Maria, eu tenho que fazer isso pra agradar ela. Eu tenho que ser outra pessoa pra agradar essa mulher. E fazer tudo nos mínimos detalhes pra não fazer nada pra desagradar. Mulher não gosta disso, cara. Vai por mim. Cara, a mulher não gosta disso. Mulher não quer que você seja um robô bonzinho pra agradar. Mulher quer que você seja um homem de verdade. E pra você gerar atração, eu escrevi o livro Receita da Atração, que eu vou deixar no primeiro link abaixo. São 300 páginas em PDF pra você gerar atração na mente de uma mulher de forma inteligente. Você tá gostando dela, mas não sabe o que fazer, não é mesmo? Você fez tudo errado até agora, mas não se preocupe. Eu vou te ajudar, eu vou pegar na sua mão e vou resolver o seu problema. Então, acesse aí o primeiro link da descrição e garanta o livro Receita da Atração. Meu nome é Cauê e eu tô aqui pra ajudar você. Um grande abraço, até o próximo vídeo.